Fala galera, estamos aqui no XCO do Vovô Garoto, onde hoje vai ter um treino premiado E vou mostrar para vocês aí um pouquinho da competição, um pouquinho da pista e bastidores, então acompanha Aqui o papo é bike, vem com a gente, trilha do Vovô, o evento é excelente, beneficente para fazer o bem Tá de bobeira? Vem com a gente também Essa é a guerreira, o que ela já te aguentou na vida Passam mais de 10 anos Um patinho só, uma boa vontade Paula, vou furar alguém, né E um carro, pode mais? Quer dizer? Qual a estratégia para hoje? É sair na pesada, largar na pesada e pronto Bastidores da fotografia aqui Só regulando a lente A agulha vai ficar doida daqui a pouco, hein Vai, vai Vou caninha do Tony Estou dando instruções aqui finais para minha atleta O que vai ser os pontos do ataque O papo é bike Beleza? Beleza, assusta ele, mano O papo é bike Isso aí Só de dupla aqui, tá Você que perguntou de sinal de internet, né Não Não E aí A gente vai ficar doida Vai, vai, vai Então É, eu vou te atingir É, eu vou te atingir Vou te atingir É, eu vou te atingir Tá, então E aí Mas como eu tô te atingir Eu tô te atingir Oi! Vamos lá no iniciante, cara. Eu vou até lá buscar minha bicicleta agora. Tem subióbito novo? Subióbito? Tem. O que você faz? Eu também. Largada agora do feminino e iniciante. E depois vem as categorias. Vai! 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 Os descategorizados. Os descategorizados. Os sem categoria. Bora, Thay. Bora, boa! Eita! Vino, vindo, vindo! Eita! Boa! Na hora do... Na hora da adrenalina. Cuidado aí galera, vocês que estão na pista Opa, opa Só manter, só manter Tá embaixo da pista Isso, vamos lá Boa garota E só um, só um argo aço Bora, bora São os dois meninos Da nossa categoria, Fred e Dieguinho Que estão dando apoio às meninas aí Boa garota 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 Vamos lá, Gracie! Boa garoto, vamos lá! Bora, isso aí, Tainara, tá bem! Bora, Paulinha! Vamos lá, Ingrid, para dar mais um salto, mais um voo! Isso garota, ela tem voo sem asa! É a menina do cabelo vermelho, tá pensando o que é? Vamos lá, Ana Beatriz da Pia! Vamos, garota! Isso, cara de mar! Descendo no erro, levando emoção para o coração! Vamos lá, menina, respira e vai! É a menina do cabelo! É a menina do cabelo! É a menina do cabelo! Cadê essa porra? Sete dias que Deus te fez! Parabéns, garota! Parabéns, garota! Parabéns! Parabéns! Caramba! Parabéns! A gente podia estar acabando de correr agora, mas não, quer dar cinco voltas? Péssima escolha Aê Gracia! A gente caiu Caiu, duas vezes? Tem como não Campeão, campeão Lá de casa, lá de casa Obrigada pelos vídeos, tá? Tamo aí, tamo junto Tá quente, mas o chão tá excelente Tá com uma aderência ótima Eu dei duas voltinhas aqui ontem Tava agostezinho mesmo o chão, o solo Sexta-feira eu fico um pouco assustada que eu vim fazer Um giro, mas hoje Perfeito, deu até pra subir um pouquinho a calibragem Ficou bom Deu pra se divertir? Deu A última agora eu curti Falei, epa, deixei minha frequência cair Coração voltou pro lugar Saí de 180, vim pra 169 ali Deu pra curtir Só sofreu ou se divertiu também? Não, me diverti muito, muito Superei, o corpo tá reclamando Mas dei tudo de mim Então tá certo Foi muito bom, percurso incrível Mandou muito bem, parabéns Obrigada É, eu Foi ou não? Foi Tá achando que tem vinte anos De boa É a primeira vez É a primeira vez Bora Felipe, bora Felipe Bora Pedro Bora Pedro, bora Pedro Ó Conceiro da sexta O que tá pensando no que? Porque aqui é assim que funciona, o papo é baixo, o que tem que ir? Bora, careca! Bora, careca! Bora, solou! Segura a onda, segura a onda e mantém, segura a onda e mantém, vai! Segura a onda e mantém, vambora! Bora, vai! Bora! 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 Bora, careca! Bora! 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 Bora, garoto! O importante é competir! Não, bora, bora! Eu queria ganhar! Ih! Simbora! Vou contigo, hein! Vamos lá! Pesando perder um pouquinho de calorias! Também! Três dias pela mão, quase hoje! Pesando pior! Tô muito parecido! Poxa, ô! Essa é a subida mais longa! Era para ter trago o meu garmin e a senta cardíaca. Agora é só adversar. Vamos! Pronto, agora é só... Vamos! Que isso, hein? Não está andando nada esse moleque. Boa, Igor! Vai, garoto! Bora, velhinho! Está acabando, está acabando! Bora, 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 bora! Agora respira, recupera! Só alegria! Bora, Mar! Bora! Vou zerar contigo, hein! Calma, o latimento já vai cair! Aêêêêê! Falei! Falei! Lua, Luiz! Falei, Luiz! Falei! Falei, Mineiro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Conveneceu! Recuperou bem, moleque! Vamos lá! Vamos lá! Boa Bel! Valeu! Só na raça! Boa garoto! Bora! Boa garoto! Boa garoto! Bora! Badafingolo! Uhul! Boa! 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 Boa, boa, essa briga aí tá boa, hein? Amigo, amigo, corrido! Tchau! 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 Boa, Tonico! Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Boa, boa, boa Boa, boa Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá A gente roda, roda, roda Primeira volta hoje é meu filho A questão é essa não O 94, fechou também 172 e 106 0,21 0,28 E aí, tá fresquinho dentro da trilha? Tá gostosinho Climazinho bom aí pra agradar Como é que foi a performance? Satisfeita? Deu pra mais? Deu pra você divertir? Deixei o máximo que tinha pra deixar na pista As pernas bem cansadas A semana bem cansativa, mas Sem muito mistério A competição é assim mesmo Top, a pista tá maravilhosa Galera aí, gente boa pra caramba Tudo ótimo Valeu, obrigado, irmão Esse excesso de motivação sua quase me matou Só tô sentindo o cheirinho da cerveja Rapaz, isso aqui Não, eu sou o treinador dele Agora é carboidrato A hidratação Relaxante muscular Não, não bebo não Nessa hora, filho Ele vai ver qualquer coisa Tá bem, mano? Eu sou eu Sou eu Falei que vinha acelerando Falei muito partendo Tá saindo cair, pô Tá grito Tá chegando, tá embaixo também, tá bem Tá rodando, tá rodando Eu não, eu não Eu partí que ele tá correndo Correndo bem Correu aí Então vamos lá, em quarto lugar Fernando, terceiro lugar Diego Souza, segundo lugar Fred, e em primeiríssimo Jorge Luiz Nessa categoria feminino, nós temos uma premiação em dinheiro para a terceira colocada Tainara, segunda colocada Ana Bia, e para a Ingrid, em primeiro lugar, vocês podem fazer a churrasqueira acesa galera, vamos embora Isso aí galera, vamos fazer bagulho para elas com o pé lá no alto, muitas fotos, muitos sorrisos e muita alegria no esporte De ciclista a lutador Sub-30, em quinto lugar, Rodolfo da Costa, em quarto lugar Vinícius, em gol, em terceiro lugar, Tainara, segundo lugar, Hugo Ropes, e em primeiríssimo lugar, nunca Categoria, sub-40, vocês estão subindo de categoria hein, já foram sub-20, sub-30, agora sub-40 Com os nossos atletas com o troféu, lá no alto, muito barulho para eles galera Vale lembrar que essa premiação em dinheiro, é um bônus, da 100 do acessórios Sandro tá aí? Atletas da categoria, 1,50 E aqui galera, terminamos a nossa Tchau 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 Tchau